Vamos lá aqui a pergunta da Daniele. Ela diz assim, tenho 36 anos, conheci meu companheiro em abril de 2021. Depois de muita insistência da parte dele, acabamos ficando juntos em janeiro de 2022. Você vê os termos que as pessoas usam, ficando juntos, acabamos ficando juntos. Você sabe o que isso quer dizer, né? Bom, ambos vieram de casamentos fracassados, porém eu sem filhos e ele com dois filhos. Um de cinco e outro de três. Sabe, quando você fracassa em um casamento, a pior coisa que você pode fazer é pular em outro relacionamento. Você não deve fazer isso. E nem só depois que você diz assim, ah, mas já fazem seis meses, um ano, dois anos, três anos. O tempo não quer dizer que necessariamente houve uma cura ou um aprendizado do que aconteceu naquele casamento que fracassou. E claramente você vai ver aqui que nenhum dos dois aprendeu nada. Vamos ver. Em janeiro, quando resolvemos ficar juntos, eu fui morar com ele. Pronto. Já fui morar com ele. Quer dizer, sem compromisso. Sabe, é barato pra entrar, é barato pra sair. Você vai ver, todo relacionamento em que é barato pra entrar, é barato pra sair. Fácil entrar, fácil sair. E é isso que as mulheres não entendem. Eu falo das mulheres porque a mulher tem o poder da limitação. O homem quer o sexo. Vou falar claramente pra você, mulher, se você não entende. O homem quer te levar pra cama. Tá? É isso que ele quer. Se você é fácil pra ele te levar pra cama, ele não precisa casar. Ele não precisa fazer nada. Ele não tem nenhuma necessidade de se esforçar pra mostrar que ele é uma pessoa direita, que ele vale a pena, que você pode confiar. Nada. Então, você tem o poder de dizer o não pra ele. Aí você vai dizendo sim, vai dizendo sim, fácil. Então, você reduz a dificuldade, facilita pra ele entrar. Você também tá facilitando pra ele sair. Fomos morar juntos. Porém, tudo foi decisão do coração. Ah, sem dúvida. Não tenha dúvida. Foi uma decisão literalmente do coração. Você não pensou. Você não estava pensando. Era o seu coração que estava no comando. Depois, com o tempo, percebi que ele era cheio de problemas. Fumava. Toda a frustração do primeiro casamento descontava em mim. Nunca me priorizou. Ele é obcecado pelos filhos. Então, os filhos dele sempre vêm em primeiro lugar em tudo. Claro, você quer ser primeiro lugar na vida dele. Você acabou de entrar na vida dele. Você quer ser primeira. Você não é esposa. Então, os filhos sempre vêm em primeiro lugar em tudo. Nunca posso falar nada. Ele não gosta de conversar. Sempre eu que tento puxar assunto. E ele fala que eu não gosto de conversar. Aliás, ele fala que ele não gosta de conversar. A gente nunca consegue ter um diálogo. Enfim, ele é filho único. Perceba que ele é muito egoísta e individualista. Depois da frustração do primeiro casamento, ele não quis casar comigo com comunhão parcial de bens. E sim, total. Pela ex ter tirado tudo dele. Só que agora temos uma filha. E ainda não somos casados. Nesse ano que estamos juntos, eu já o levei para a igreja. Porém, em toda discussão, só ele que está certo. Eu nunca estou. Eu sempre tenho que ficar indo atrás. Ele é orgulhoso. Nunca admite que está errado. Nunca pede desculpas. Ele é provedor em casa. Porém, joga as coisas na minha cara do que faz e deixa de fazer. Não sei mais o que faço, se fico nessa relação ou se vou me curar primeiro. Vamos lá ao balde de água fria. Bom, vamos lá, Daniele. Desculpe, mas você tem que se curar primeiro. É triste saber que já nasceu uma criança como fruto desta relação. Você entrou num relacionamento com... Não estava curada. Entrou com um homem que está menos curado ainda. E agora vocês têm uma filha. Não estão casados. Então, o momento agora é você dar três passos, dez passos atrás. Vocês apressaram tudo. Vocês jogaram tudo para o alto. Sabe? Todas as fases de respeito, de relacionamento. Vocês jogaram tudo para o alto. E foram atropelando o que vocês deveriam ter feito com consciência. Agora, tem que voltar atrás. Você tem que cuidar de você. Não adianta você levar para a igreja alguém. Tudo bem. Vá para a igreja. Mas você tem que entender que não espere que o teu namorado, namorido, leve a sério a fé que você não leva. Presta atenção. Você não leva a sua fé a sério. Aí você leva o sujeito para a igreja e espera que ele leve. Primeiro, fortaleça-se na sua fé. Para que ele, então, acredite na sua fé. Acredite no Deus que você diz que está servindo lá na igreja. Esse é o princípio. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.